Oi! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. E eu vou reagir desta vez a um MV de um grupo de K-pop que foi pedido, hein? Foi pedido aqui, foi no comentário. E como o pedido de vocês é uma ordem, estou eu aqui para reagir. O nome da pessoa que pediu foi esse aqui, está o comentário. Eu vou deixar aqui ou aqui. O nome do grupo é High Will. Como se fala? Só o L em inglês. Este é o nome, tá? Este é o grupo de K-pop. Elas debutaram em agosto de 2021 com duas músicas no ano passado, né? E agora, depois de 11 meses, elas voltaram novamente com um novo comeback com a música que se chama High Way. E, pelo que eu pesquisei, é uma nova aposta aí para essa quarta geração de K-pop. Então, vamos ficar de olho. Sobre a música, o que eu vi aqui é que ela expressa emoção e liberdade, adicionando uma batida leve e vozes refrescantes das membros, né? No caso, das membros. A música traz uma energia leve e cool aos fãs. Cool. Cool, hein, gente? Cool. Por favor. Então, vamos lá reagir. É um pedido, é especial. Vocês pediram e eu trago. Vamos lá. Eu não sei se eu já comentei com vocês que eu fico olhando para baixo porque o meu notebook está aqui. Por isso que eu fico olhando para baixo, tá? Não mostrou a marca dele, não, né? Não. É por isso que eu fico... Um dia a gente vai expandir isso e vai reagir de outro jeito. Eu ainda tenho que descobrir por que que meus reactions, na hora que eu vou gravar, ainda fica com som ruim. Eu não sei. Vamos descobrir. Então, vamos. Que gracinha. Que gracinha. Que lindo. Que lindo. Gente, elas são muito lindas. Elas são muito, muito, muito lindas. Sai, Mousy. Ai, essa é muito fofa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho três cofusas. A vozinha delas é muito gostosinha de ouvir A vozinha delas é muito gostosa Que fofas. Ah, gente, sério, sério mesmo. Elas são fofas demais, demais. É uma música muito gostosa de ouvir. Realmente, eu tinha lido que a música, ela tem umas batidas mais leves, com as vozes mais gostosinhas de ouvir, falando de um modo mais grosso. E assim, a gente realmente se sente lá com elas. Foi o que eu tinha lido e, né, às vezes a gente não consegue sentir isso. Ui! Às vezes a gente não sente isso em todo o MV, mas nesse, elas são tão lindas, deixou o MV tão gostosinho. Não sei explicar, quantas vezes eu já falei a palavra gostosinho? Enfim, eu amei demais, demais, demais. Eu achei muito gostosinho. E eu torço muito, muito, quando eu encontro um grupo que eu realmente gosto do MV, gosto da música, eu torço muito pra que dê certo, pra que elas, sabe? Porque quem acompanha esse mundo de K-pop há mais tempo, quem já viu alguns documentários e tal, inclusive tem documentário na Netflix de alguns grupos de K-pop. Se vocês verem o que eles falam, a dificuldade que é treinando horas... Sorry. Treinando horas e horas e horas, treinando, sei lá, 14 horas por dia. É muita coisa, muita coisa. Então, assim, até chegar o momento delas debutarem, deles debutarem, eu tô falando no geral. Até chegar o momento de debutar, eles passam por muita coisa. Eu torço muito pra que dê certo. Eu gostei. Muito obrigada, seguidor, que pediu pra eu reagir e você me vir, porque, olha, eu saí daqui inspirada, eu tô inspirada, eu gostei demais. A melodia, sabe? Gostosinha de ouvir. Eu gostei. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de comentar aqui abaixo quais reactions que vocês querem. Por favor, deixem aqui, olha só. Faça que nem ele, ele pediu. Eu vim e reagir, trouxe pra vocês. Olha que belezinha. Então, não se esqueçam de curtir também, tá? E de compartilhar esse vídeo pra outros amiguinhos pra eles conhecerem o grupo e me verem reagindo. Por que não? Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.